Beleza, gente! Você é pegar o envolvente do volume, o menino! Dome de frigorífico e sacolão, vitória! Bora, Reminho, bora, Fran! Bora, João Vitor! Você é a praçãozinha mais gostosa do Brasil! Chama na pração, vai meu maestro! O nome dele é maestro, Jason Teclas! O nome de Balneário, Canto dos Rios! E o patrão Joãozinho! Você é pegar o envolvente, sim, você não me passou! E vem dançar, e vem pra cá custe, e vem me a ver, venha se divertir! E vem dançar, e vem pra cá custe, e vem me a ver, venha se divertir! Bate pominha, empina a bundinha, entra no clima, é só alegria! Bate pominha, empina a bundinha, entra no clima, é só alegria! Se liga, meu irmão, venha pra cá custe, a festa começou, venha se divertir! Bora dançar, bora swingar, chega pra cá, vem a dançar, forró! Se liga, meu irmão, venha pra cá custe, a festa começou, venha se divertir! Bora dançar, bora swingar, chega pra cá, menino! É, mas siga, agora tem muito forró! Você vai pegar o envolvente, menino! E vem dançar, e vem pra cá custe, e vem me a ver, venha se divertir! E vem dançar, e vem pra cá custe, e vem me a ver, venha se divertir! Bate pominha, empina a bundinha, entra no clima, é só alegria! Bate pominha, empina a bundinha, entra no clima, é só alegria! Se liga, meu irmão, venha pra cá custe, a festa começou, venha se divertir! Bora dançar, bora swingar, chega pra cá, venha dançar, forró! Se liga, meu irmão, venha pra cá custe, a festa começou, venha se divertir! Bora dançar, bora swingar, chega pra cá, menino! É, mas siga, agora tem muito forró! Você vai pegar o negão! Swing diferente do menor forró da região! Olha o parceiro Marieiro gravando tudo ao vivo, hein! Nome de cerveja proibida, nota 10 do Brasil, menino! Ô, bração! Nome de frigorífico e sacolão, vitória, bora, remir, bora, fran! Bora, João Vitor! São na bazuca do Brasil! Chegou o fim de semana, eu caí na engolição, a novinha tá doida, que são do meu paredão! Chegou o fim de semana, eu caí na engolição, a novinha tá doida, que são do meu paredão! Ligo grave as cornetas, e também as tuíta, quero você aqui! Juntos com essas amigas, eu ligo grave as cornetas, e também as tuíta, quero você aqui! E sexta-feira tem, fim de semana tem também, a novinha tá doida, fazendo xinginim! E sexta-feira tem, fim de semana tem também, a novinha tá doida, fazendo xinginim! A novinha tá doida, fazendo xinginim! A novinha tá doida, fora meu maestro! DJ Rio do Mar... Chegou o fim de semana, eu caí na engolição, A novinha tá doida, que são do meu paredão! Chegou o fim de semana, eu caí na engolição, a novinha tá doida, que são do meu paredão! Ligo grave as cornetas, e também as tuíta, quero você aqui! Juntos com essas amigas, eu ligo grave as cornetas, e também as tuíta, quero você aqui! E sexta-feira tem, fim de semana tem também, a novinha tá doida, fazendo xinginim! E sexta-feira tem, fim de semana tem também, a novinha tá doida, fazendo xinginim! 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 Cê vai pegar o envolvente, se você não viu as meninas! Diferente do melhor porró da região! Chama na pressão! E aí, Rio do Marroé! 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 Eu quero sintez-te com você Mami com você Caralho, meu nome foi você, meu nome foi você Caralho, meu nome foi você, meu nome foi você Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Dançar sem parar, até esclalar popotó Meu que foi pra beber, dançar, arrojar o nó E do céu coladinho, toma banho de suor Pudica na modinha, com uma nega sem dó E dentro, desmantelha e sinta só Massa! Tem que escorrer de caixa Pudica na moita é massa É uma gostosa, levanta no fogo Pudica na moita é massa Pudica na moita é massa É uma gostosa, levanta no fogo Pudica na moita é massa Se liga no meu som, que faz querer dançar É massa, é amagostoso, levantando fogo Rui, amor demais, massa Tem no escorrego e encaixar Com o brilhante da noite é massa Tem alma dos doce, levantando fogo Rui, amor demais, massa Tem no escorrego e encaixar Com o brilhante da noite é massa Tem alma dos doce, levantando fogo Rui, amor demais Ô, pessoal Vocês pegaram igualmente, menino Fala, meu maestro, 10 ou teclas negão O nome de cerveja é proibido Anota 10 no Brasil Ó, meu patrão, Mauro Toma, vem, toma Toma, vem, toma Toma, vem, toma Toma, vem, toma Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de parinho Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de parinho E vai sentando no colinho de parinho 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 de Toma, vem tomar, devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de painho Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de painho Paredão que é paredão, cai o meu pegadão Paredão que é paredão, cai o meu pegadão Paredão que é paredão, cai o meu pegadão Paredão que é paredão, deixa assim ó Toma, vem tomar, toma, vem tomar Toma, vem tomar, toma, vem tomar Balneário um com todos os rios É o melhor de cor roupa Minha patroa sulamita Balneário saco de gente E esse aqui do meu posto do Baral, vizinho Compostou mercadoria E que é em Rio do Marlé E se você é boa, menina, vamos dançar E se você é boa, menina, vamos dançar Vem agarradinho, menino, você vai gostar Vem agarradinho, menino, você vai gostar Essa dança é boa, menina, vamos dançar Essa dança é boa, menina, vamos dançar Vem agarradinho, menino, você vai gostar Vem agarradinho, menino, você vai gostar Não rebola, 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 rebola Rebola sem parar, não rebola Não rebola, 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 rebola Rebola sem parar, não rebola Não rebola, 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 rebola Rebola sem parar, não rebola A noite toda você vai gostar Minha narrativa é rebolando sem parar O teclado digital não pode parar Porque a menina vai parar de rebolar no rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Vamos dançar, esse dançador, meu amigo Vamos dançar Minha narrativa é muito gente Venha agarrar de um pedido, meuicex pouco Rebola, 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 rebola Siprem bonita, rebola, rebola Sem parar O teclado estável não pode parar Porque a menina vai parar de rebolar Rebola, 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 rebola 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 Rebola, 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 rebola Grandeza, menina, rapaz Matrão marinheiro Quem não diga que é construção Já pega ali pra ouvir te ouvir Falando a paz DJ Rio do Mamãe Chegou o fim do final de semana E você não quer sair Inventando um desculpa que seu próximo quer ir Passa já tão tudo esperando A gata indo e dor Olha o zap tá bombando Bona todo mundo Cair na puleira Já teu cachorro lá de casa vai cair Nessa cena Se você não for Só você não vai 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 Eu vou tubar Eu vou tubar Eu vou tubar Desculpa que seu trouxe não quer ir Passa já tô tudo esperando Ai gata aí doido Olha o zapo e tá tampando Bora todo mundo cair na puleira Já tem o pessoal lá de casa Vem cair na sacanagem Se você não for, só você não vai 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 Se você não for, só você não for, só você não vai Sucesso, sem pegada em um ouvinte A pegada do momento E o porro tá bom, sinta nosso som Venha dançar com a gente Vem a mulherada cair em cima de batom Manchar minha roupa toda Eu quero é curtição Essa pegada é boa aqui do Maranhão Isso aqui é pé, pé, pé Pegada envolvendo Vai, dois, três, três, dois, panegos Essa noite inteira E que aí, Rio do Maranhão E o porro tá bom, sinta nosso som Venha dançar com a gente Vem a mulherada cair em cima de batom Manchar minha roupa toda Eu quero é curtição Vem a mulherada cair em cima de batom Vem a mulherada cair em cima de batom Vem a mulherada cair em cima de batom Frigorífico e sacou a vitória E vai ser o Remy E vai ter o Afran e João Vitor E se pega o Nivalmente DJ Rio do Marlé Rio do Marlé Ela vai dançando e rebolando e vai 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 Eu tinha de idosa Eu tô cheirosa Minha gostosa Eu acho que eu mais gostaria Eu tinha de idosa Eu tô cheirosa Minha gostosa Faz o que eu mais gostei Ela vai dançando e rebolando e vai Ela vai dançando e rebolando e vai Ela vai dançando e rebolando e vai, vai, vai Ela vai dançando e rebolando e vai Ela vai dançando e rebolando e vai Ela vai dançando e rebolando e vai Prazer Você não era então pregação Prazer no Bruno Barbearia que eu ajude com a gente Ela vai dançando e rebolando e vai A gente é negosa, tá cheirosa E é gostosa, faz o que, mano, a gente vem A gente é negosa, tá cheirosa É gostosa, vai te germinar Ela vai dancer devolando e vai Ela vai dancer devolando e vai Vai, oô Ela vai dancer devolando e vai Ela vai dancer devolando e vai Ela vai dancer devolando e vai Aí! Lâmpida é Maestro Jason Declass Marielio Gravações, gravando tudo ao vivo O forró tá arronchado, todo mundo tá dançando O forró tá animado, já poeira levantando O forró tá arronchado, todo mundo tá dançando O forró tá animado, já poeira levantando Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou O porro tá arrochado, todo mundo tá dançando O porro tá animado, capoeira levantando O porro tá arrochado, todo mundo tá dançando O porro tá animado, capoeira levantando Pegar, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga Mas me mulher tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija e começou Pega, pega, garraga, com minha mulher tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija e começou Pega, pega, garraga, com minha mulher tudo se pegou Só tinha da Pajero, meu amor Olha o sucesso de Mário Brandão aí, meninos Se não se molhar em muitos rios Você é melhor, você também me fala E quem mais eu sou, quem mais amou Estou aqui querendo, vou encontrar Alguém de verdade que me faça amar Você é melhor, você também me fala E quem mais eu sou, quem mais amou Estou aqui querendo, vou encontrar Alguém de verdade que me faça amar E pra cá quem me dá, amor, quem me dá E pra cá quem me dá, estou aqui Não dá pra te amar E pra cá quem me dá, amor, quem me dá E pra cá quem me dá, estou aqui Não dá pra te amar E pra cá quem me dá, amor, quem me dá, amor, quem me dá, amor, quem me dá, amor, quem mais amou Estou aqui querendo Vou encontrar Alguém de verdade que me faça amar E pra cá quem me dá, amor, quem me dá, quem mais amou E pra cá quem me dá, 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 não dá pra te amar Amor, hoje é um fim Pra dançar porra e medir DJ Rio de Marlé Rio de Marlé Fazendo o Tio Rocha Natan Vaqueiro Caipirinha do Vaqueiro Oh, mais, oh, mais, oh, mais Quero só você, oh, mais, oh, mais Oh, mais, oh, mais, oh, mais Quero só você, oh, mais, oh, mais Eu não vou te tirar da minha vida Você é minha, eu já perdi a dar Eu não vou te tirar da minha vida Você é minha, eu já perdi a dar Oh, mais, oh, mais, oh, mais Quero só você, oh, mais, oh, mais Oh, mais, oh, mais, oh, mais Quero só você, oh, mais, oh, mais Quero só você Eu vou fazer de tudo pra não te perder Você sabe que eu amo Só você, eu vou fazer de tudo Pra não te perder Você sabe que eu amo Só você, oh, mais, oh, mais, oh, mais Quero só você, oh, mais, oh, mais Oh, mais, oh, mais, oh, mais Quero só você, oh, mais, oh, mais DJ Rio do Malé Olha a pegada mais gostosa, papá Menino, se eu te pego, vou fazer bem gostoso Essa pegada é top, não balanço dois vezes Menino, se eu te pego, vou fazer bem gostoso Essa pegada é top Infinites, finites, 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 finites Infinites, finites, 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 finites Menino, se eu te pego, vou fazer bem gostosinho É só pegar na top, no balanço do jeizinho Menino, se eu te pego, vou fazer bem gostosinho É só pegar na top Infinidense, fina Infinidense, fina Infinidense, fina Infinidense, fina Infinidense, fina A lada aí até cheira E se essa garimba o bicho é o rio